Estamos de volta com Sistec Comunidade. Em sua quinta edição, o Encontro de Casais Renovando as Alianças aconteceu no último final de semana em Caratinga. O evento contou com a presença da escritora e palestrante Helena Tanuri. O quinto Encontro de Casais Renovando as Alianças e primeiro Encontro de Mulheres aconteceu na última sexta e sábado na comunidade Águas Vivas em Caratinga. Centenas de casais participaram de momentos de louvor e pregações motivacionais com temas relacionados à turbulência no convívio familiar. Ministrados pela cantora, escritora e conferencista Helena Tanuri. Foi um tempo precioso ontem com as mulheres e hoje com os casais e a gente acredita que Deus fez aquilo que só Ele é capaz de fazer. Foi um tempo muito bom. Quem não esteve presente aqui, qual a sua mensagem para os casais? Nós que estamos vivendo um tempo de tanta turbulência, qual a sua mensagem para o povo de Caratinga? É tempo de a gente voltar os valores fundamentais no casamento. que é respeito e amor. Lembrando que amor não é apenas um sentimento, mas é tratar o outro da maneira que a gente gostaria de ser tratado. Eu acho que se dentro das famílias essas bases prevalecerem, essas colunas, o respeito e o amor, a chance desse casamento dar certo, e não apenas o casamento, mas também entre a relação entre pais e filhos, onde os filhos precisam basicamente de amor, de cuidado, de proteção, e os pais também necessitam de respeito a essa autoridade paterna, não autoritarismo, mas autoridade sendo reconhecida e respeitada, quando essas colunas são preservadas dentro do seio familiar, as coisas fluem com mais facilidade. Como que você vê o mundo de hoje, com tanta turbulência, tantos casais brigando, as pessoas, o início do relacionamento, como que você vê que deve ser o início de um relacionamento? Eu acho que as pessoas devem cultivar a amizade, às vezes as pessoas ao longo do casamento vão perdendo o interesse e começam apenas a interagir de acordo com os papéis que cada um tem dentro de uma família. E a gente tem que cultivar a amizade, o amor, o respeito, partilhar sonhos, declarar o que se pensa, falar com respeito. Às vezes a gente tem tanto cuidado, Lucas, com o patrão, por exemplo, para comunicar alguma coisa que a gente não gostou para o patrão, a gente escolhe as palavras, mas dentro de casa a gente não tem o mesmo cuidado. Então a gente tem que retomar isso desde o início do relacionamento, tratando um ao outro com o mesmo respeito que a gente gosta de ser tratado. Segundo o organizador do evento, a Denilson Geraldo, o propósito do encontro é restaurar famílias através da palavra de Deus. Deus tem nos conduzido, Deus tem nos abençoado, de dar força para a gente fazer isso acontecer. Eu falo sempre assim, teve gente que virou e falou, Ah, Denilson, você consegue? Não, eu não consigo nada. É Deus que consegue e a gente só está administrando para ele. E o sucesso está aí. O sucesso do evento, muitos casais, ontem a gente teve uma noite, a noite das mulheres, teve muitas mulheres, muitas cidades vizinhas que vêm participar. Então, assim, é muito gratificante quando você faz um evento e vê o resultado, né? Famílias sendo restauradas. Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, oh Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que viva estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Quem participou da quinta edição aprovou o evento. Tudo de bom. É muita coisa nova. Cada dia, cada hora que ela fala Ela fala uma novidade pra mim Estou, assim, aprendendo novamente Tem 25 anos de casada E estou aprendendo novamente A amar minha esposa cada dia mais A consertar meus erros Ela está tentando mostrar pra gente Aonde a gente erra Tem hora que a gente erra Nas mínimas coisas É por isso que eu vim nesse trabalho Pra ouvir e aprender Aonde estou errando Pra me consertar E eu quero consertar E eu acredito que a minha esposa também quer Porque nós queremos viver Não 25 anos 50, 60 anos Por isso que eu estou aqui A esposa, o que aprendeu? É muita coisa Igual a minha esposa falou Cada coisa ali serve de lição pra gente Às vezes está aterrando Sem saber Então a gente tem que consertar cada dia É um momento importante pra família, não é isso, Fausto? Sim, sim É um momento excelente Eu acredito que veio Está ótimo Tem muita gente Mas poderia ter vindo mais Porque quem não veio, perdeu Está maravilhoso E na próxima edição Pode vir Gente, vocês não pedem Só tem a ganhar E na próxima edição E na próxima edição E na próxima edição E na próxima edição